Há um tempo atrás, eu ganhei uma, eu dei uma cachorrinha para o meu filho. Ela chegou lá em casa, um bichinho desse tamanho, com três meses, estava desse tamanho. América Bullying. Forte. E ela corria para lá e para cá, muito forte, pulava, e uma capacidade de estragar as coisas muito grande. E o apartamento ficou pequeno para ela. Só que eu me apaixonei pela cachorrinha. Eu adoro cachorro. E o cachorro interage contigo. Mas nós tivemos que abrir mão do cachorro. Ela foi para um lugar que tinha mil metros quadrados para ela correr. Mas eu não fiquei bem. Eu lembrava dela toda semana. Por quê? Peguei carinho pelo bichinho. Um ser vivo dado por Deus. Por que Deus permitiu o animal doméstico? Só pode ser para alegrar a gente. Deus não faz nada sem propósito? Ah, pastor, eu tenho que fazer a barata. Pergunta para ele. Tem as perguntas que eu não quero responder, não. Então, gente. Um ano e meio de vida. Estou voltando de Bauru. Parei em Campinas para pegar um outro voo para o Rio. Quando eu desço em Campinas, olho no meu WhatsApp. Chloe morreu. Chorei, gente. Chorei. Estava no aeroporto, pedi um caputino lá. Sentei ali para tomar um caputinozinho. Ó, caputino aqui, a lágrima aqui, ó. Chorando. Aí você fala, pô, que pastor bobão. Tanto sofrimento no mundo. Ele chorou no cachorro. Eu chorei por um ser vivo. Que me deu alegria. Que brincou comigo. Que eu me alegrei. Você chora vendo Sessão da Tarde, eu não falo nada. Você chorou vendo Good Times 98. Para lembrar daquela namoradinha lá. Eu não falo nada. Eu não posso chorar por causa da cachorrinha. Ah, vai se lascar. Cada um chora com o seu sentimento aí. Mas aí, sabe o que o Espírito falou comigo? Como que é interessante a vida. A cachorrinha, com um ano e meio, morreu. Não tem alma. Não tem que se converter. Acabou ali. Mas uma pessoa, quando morre, tem alma. Se não se converter. Vai viver eternamente longe de Deus. E a gente não chora. A gente está chorando por causa do filme e da música. Está chorando por causa do cachorrinho. Mas a gente não está chorando mais por causa das pessoas. Não é normal o ano inteiro. Você não batizar ninguém. Não é normal ninguém que você conhece se converter no ano. Não é normal. Dizem que é normal. Mas não é normal. O normal é o crente ser frutífero. Ensinar para os outros a amar Jesus. Mas aquele ardor da igreja primitiva. Aquela paixão por almas. A igreja está tão preocupada com seus negócios, com sua vida, com o dinheiro, com o sucesso, que a gente perdeu esse amor. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que o Natal é promover salvação. Essa semana é uma semana de muita sensibilidade. O Natal começa com aquelas musiquinhas que passam. Aquelas musiquinhas bonitinhas na televisão. Aquelas propagandas. Se bem que as propagandas estão ficando cada dia mais vagabundas. Aquelas musiquinhas que tinha no Natal que a gente morria de chorar. Tão bonitinha. Agora só quer servir a ideologia. Meu Deus. O que está acontecendo com o mundo? Tudo tem ideologia. Não tem mais ninguém preocupado. É bom curtir o Natal. Família na mesa. Comendo. Se alegrando. Não tem. Meus amados irmãos. Semana de quebrantamento. Está mais fácil. Invista em evangelizar alguém essa semana. Isso é Natal. Em terceiro lugar. Que forte afirmação temos aqui no texto. O Natal é lembrança. De que as profecias bíblicas todas se cumprirão. O Natal é lembrança. Que as profecias bíblicas todas se cumprirão. Olha o versículo 22. Diz assim. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe chamarão. Emmanuel. Que significa Deus conosco. Queridos. Tinha uma profecia dizendo que nasceria Jesus. Nasceria de uma virgem. E ele estaria no mundo para transformar o mundo. Tinha uma profecia. Ela agora se cumpriu. O Natal é uma lembrança que profecia do Senhor se cumpre. E a profecia agora é que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. E para separar o joio do trigo. E dizer aos que se entregaram para ele. Vinde e bendito de meu Pai. E possui e pererança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E dizer aos que o rejeitaram. Apartáveis de mim. E vós que praticais a iniquidade. Estamos cada dia mais perto desse processo decisório. As profecias se cumprirão. Ah pastor. Mas eu não creio em profecia não. Porque um profeta prometeu um negócio para mim. Falou e não aconteceu. Eu não estou falando de profecia de homem. Estou falando de profecia da palavra. Profecia de homem pode falhar. Porque o homem pode falhar. Por isso que você tem que ter discernimento espiritual. Para saber se aquilo é profecia de Deus. Ou simplesmente alguém. Comeu feijoada. Três quilos de feijoada. Sonhou e disse para você uma besteira. Você tem que ter discernimento. Tem muita palhaçada por aí. Tem muita gente querendo aparecer. Tem vida nenhuma que é espiritual. Aí fica isso que eu te digo. Oh, oh, oh. Oh, oh, caramba meu irmão. Oh, oh, oh. Eu vou orar. Se Deus falar o que você falou. Se Deus confirmar. Amém. Se eu não confirmar. Você se enganou. Não vou nem falar que você é ruim não. Você se enganou. Profecia de homem pode falhar. Porque o homem é imperfeito. Mas a profecia da palavra toda se cumprirá. Jesus vai voltar. Para encontrar com você. Te abraçar. E dizer. Vinde bendito de meu pai.